Cristiano, rapaz, como é que tu faz um negócio desse, moço, manda esse dinheiro aí, tu manda o passarinho. Que dia nós fomos pro pé de manga, tu falou que no outro dia eu mandava o dinheiro que eu podia pagar a conta. Que no outro dia tu mandava o dinheiro, cara. Tu bebeu, cara, tu consumiu, tu teve como ir lá tudo. As custas desse dinheiro, cara, e eu te avisei que esse dinheiro era de mãe. Que o irmão dela mandou de Brasília pra ela comprar um óculos, cara, que ela fez exame de vista. E o óculos, cara, é 3 mil e eu usei 2 quilos pra pagar essa conta, cara. Nos pés de manga, tu não manda esse dinheiro, Cristiano. Tu falou que eu podia pagar aqui no outro dia, tu mandava a metade, o passarinho mandava a metade, cara. Eu gastei o dinheiro de mãe. Aí mãe hoje foi no banco, que eu tava destrovando ela, falando que não dava conta de sacar o dinheiro que eu tava disponível pra saca. Aí o gerente olhou no extrato e viu que foi pago 2,500. Num cabaré, cara, mãe não vai nem deixar eu dormir em casa hoje, bicho, faz um negócio desse não, cara. Tenha consideração, Cristiano. Quando eu paguei a conta lá de 2,500, tu disse que no outro dia tu mandava a metade e o passarinho mandava a metade, cara. Vocês beberam, consumiram, vocês usaram mulher e tudo. Nos pés de manga, faz um negócio desse não, Cristiano. Tu é doido, cara, é difícil.